Boa noite, galera! 366 de volta com a música 128, God Only Knows, dos Beach Boys. Vamos lá! A 257 de volta com a música 128, God Only Knows, dos Beach Boys. Amém. 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 É isso, galera. Ficou meio tosco, né? Mas você sabe que o espírito do projeto é esse mesmo e eu posso tocar aqui mil vezes que eu não vou conseguir tocar beatboys melhor do que isso. Muito menos cantar. Embora eu tivesse vontade de cantar igual a eles, eles são vários e tem uma voz incrível todos e eu sou um simples blogueiro. Então amanhã a gente está de volta com a música 129. Um abraço. Até amanhã.